Ah, vaca! Te deu um beijo, calma! Ai, tu me deu um beijo! Ai, tá aqui! Já estão gravando já? Ou vocês são assim mesmo? Não, tá bem, mano. Nossa, eu pensei que já tava gravando. Não, imagina se isso daqui vai pro vídeo. Ai, senta-se. Mano, Spock, tu tá de menininha! Spock, tu tá de menininha! Verdade. Nossa, o Minecraft ia abrir porque tá tenso o bagulho aqui. Porque é zica! Vai lá, mano, vai com Deus. Deixa passar uma moto dessa no meio da gravação. O Stux corta, né Stux? Fala assim. Sei lá, eu tava pensando... Tinha uma ideia, sabe o que você faz? Você corta o áudio dessa parte e diminui o áudio, pronto. Nossa, tu é tipo Deus, cara, da matemática. O zica! Da matemática, né? Ah, só porque eu ia falar que eu era zica. Dá o pé aí, vai pra eu quebrar as coisas. Nossa, tu quer quebrar as coisas. Soa! Pera, deixa eu ver meu áudio, cara. Vai que meu áudio tá baixinho. Tá baixinho? Mano, eu tô vendo o que tu tá fazendo, tá? Deixei o áudio alto. Tá bom assim? Tá bom assim, ficou uma delícia, cara. Adorei o nosso fapa. Deixa eu tirar aqui o ventilador. Tá bom agora? Nossa, cara. Não, velho. Dá de ouvir o ventilador, parece uma... Pode que eu tava na cara. Eu falando dessa altura, tá bom? Tá bom, dá de falar mais alto. Assim, tá bom? Porque eu diminui o volume de vocês. Ah, não, mano. Aumentou meu aí, velho. Não posso ficar gritando. Eu tô retardado. Eu vou ficar... Tá, então vamo. Ô, tira um gamemod sua vaca. Ai, ai, ai. Tá, agora vamo começar. Pera, deixa eu tirar o lag do jogo. Tá, vou começar surpando aqui. Video settings. Ahn... Isso daqui sai. Smoche. Vai ficar calor, mano. Vou colocar aqui um pouquinho do ventilador. Nossa senhora. Sim. Nossa senhora. Assim, você não escuta o ventilador não, né? Não. Vamo lá, tu vai querer começar? Cadê vocês? Deixa eu tirar essa bodega aqui chamada... Capítulos do quê? De dez minutos? Não sei, é mesmo, né? Quer colocar o cronometre? Eu sei cronometrar. Aí eu mando isso aqui, ó. Ou assim, ó. Se você quiser assim, ó, também. Não, tem aqui. Um cronometro, mano. Ah, então tá. Deixa eu coisar aqui, porque senão vai que aparece no vídeo. Nunca se sabe, né? Para, velho. Pênis, mano. Calma, calma. Quinze minutos. Deu, deu, vai. Bateu no jabuti extinto. Toma. Ai, sua vaca. Tá, vamo. Cadê eu? Tô aqui. Tá aqui assim, ó. Olha o Spock ali, velho. É tipo... Só tem que ver a cabecinha dele, mano. Vou lá com o Spock. Spock, vai. Eu fico aqui na frente. Você fica atrás, velho. Vai. Vai, sua gostosa. Vai. Deixa eu chegar aqui. Ai. Tá na minha frente, Abuti. Então, você tá vendo o que eu tô falando. Ah, vai. Ok. Para, velho. Vamos se estrupar aí. Tá. Vai lá. E aí, gente. Tudo tranquilo? Não, pera. Eu não dei um tempo pro Vine, né? Aí eu tenho que cortar bem na hora. Tá. E aí, gente. Tudo tranquilo? Beleza. Então, bom. Hoje eu trago... Eu trago um vídeo um pouco diferente. Uma série nova que eu estou... Vou fazer com o Jaboteca e o Espoteca. Aqui. Espoteca. É. E vai ser uma série piloto. Piloto não é bem a palavra certa. Mas o Spock vai explicar porque ele estava fazendo no canal dele. Mas não agora porque eu vou apresentar ele. E o Jaboteca, por ordem, deixa a chamada. Então, vai lá. Começa, ovelha. Brigadeira. Jaboteca, começa. E aí, galera do YouTube? Como é o Jaboteca? Eu tô pegando um monte de seed porque a gente vai comer trigo forever. Isso. E agora o Spock, que tá aqui. Opa, mano. Sou eu aqui, mano e Spock. Ó, Tetris na bunda. É um Tetris isso? Ó, Tetris na bunda. Mano, tu tem um Tetris na bunda. Que foda. Por quê? Sei lá, mano. Deu vontade de ter um Tetris ali. Caraca, que da hora. Então, Spock, como é que é a série e como é que tu começou lá no teu canal? Vai lá. Então, o que acontece? Eu queria fazer uma série conquistando todos os achievements do Minecraft, certo? E pra quem não sabe o que são os achievements, aperte Ask e vai em conquistas, tá certo? Conquista. Ali tem umas conquistas que são muito impossíveis. Sério. Aqui. Tem umas que são muito hard. Vai estar uma imagem aí bem grandona de todos os achievements. Beleza? Isso. E daí o que acontece? Nós temos que fazer todos os achievements. Sim. E jogando e fazendo os achievements. E o primeiro achievement é esse daqui do E, que era pra aparecer ali, mas não apareceu por alguma ordem da desordem. Não sei. E essa seed, o número dela é menos 12. Isso. Estava tentando me lembrar. É menos 12. Então, o que que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos fazer os achievements de madeira ou vamos procurar o que fazer agora? Vamos fazer os básicos, né? Sim. Acho que era interessante. Tem madeira ali, ó. Vamos pegar madeira desse lado aqui, ó. Aqui, ó. O que acontece? O primeiro capítulo, igual na série que eu fiz, pode ficar um pouquinho chata, não sei lá. Mas conforme vai acontecendo, vai pegando emoção, pessoal. Isso. Pode acreditar. Tipo Minecraft. Um pack desse. Ah, um pack de semente? Pode falar. Pode falar. Ó, outro ativo que eu consegui ali, que eu consegui, foi a da madeira bruta. Isso. A próxima é do crafting table, eu acho. Sim. Não, a próxima é do crafting... Eu não coloquei pra cronometrar, porque eu sou burro. Mas de boa, agora eu já cronometrei. Aqui. Não. Então, dessa daqui eu não consegui. Qual? Não tô falando muito errado. Eita pomba. Minecraft. Tenta do... Da espada. Da espada. Isso, tem que fazer a espada e você tem que fazer o tombador. Tombador. Tombador de vacas. Ok. Minecraft tá travando aqui pra mim, eu não sei o porquê. Pera, deixa eu fazer isso daqui. Pra mim também tá travando. Acho que é o Java. Reset vídeos e eu tô resetando Minecraft, porque é assim que a banda toca. Vaquinha. Você vai morrer. Deu. Deixa a vaca, mano. Tadinha. Você vai morrer. Ó, o jabutite. Jabutite não dá nem tempo. Ó, vamos pra cá, que pra cá tem um templo. Vocês tão vindo. Ah, eu tô vendo o templo daqui. Sério? Sério? Caraca. Olha que bonito. Vamos lá, vamos lá. Eu não consigo ver o templo. Tem um deserto, né? Sim, tem um deserto. Tem uma velha NPC, cara. Que da hora. Vamos lá, vamos viver nela. Caraca, e tem bastante vaca aqui. Corolho, cota vaca. Sim, cara. Deu um spawn. Jabutite da vida, né? Pegando as vaquinhas aqui. Opa, mano. Olha, tem... Esse aqui tem um ferreiro, cara. Que legal. Como é que tu sabe? Ah, tá. Deu de ver aqui. Caraca, tá travando. Sim, sim. É que tá carregando o mapa. Ah, sim. Então pera aí. Vamos chegar aqui. Tá gerando, tá gerando. Deixa eu ver aqui. Cadê tu? Ó o Spock pegando... Olha. O que que tem aí? É mania de Hunger Games. É, vem ver. Eu não peguei em nada. É, eu tenho que pegar pra mostrar, né? Sim, sim. Então, é... Aqui, ó. Quatro irons, zingote, pão, mortandela, queijo. E vou catar isso daqui, porque tem que pegar. Vamos ver se nós conseguem alguma coisa. Ele troca semente comigo? Não troca. Ó, dependendo... Ó, o que tá de preto, ele troca coisas de... Como é que fala? É... De... Não. Nada a ver. Deixa eu ver. Vamos ver se... Ó, ele troca espada, mano. Que foda. E esse daqui? Tá zoando? Ai, sua vaca. Esse daqui troca o WoW. Esse daqui... Nossa, que bacana que ele lé. Que ele lé. Que ele lé. Que ele lé. Ah, vai... Vai anoitecer, mano. Nós vamos ter que pegar o WoW aqui. WoW? É, WoW. É, ovelha. Não ovelha. Como é que se fala? Oh, por 10 peixes a gente consegue... É, 5 esmeraldas. 5 esmeraldas. É cheio de monstro, mano. Partiu dormir aqui. Hashtag partiu dormir. Então, peraí, peraí. Eu vou ter que fazer um negócio aqui no Minecraft. Eu tive que diminuir a tela dele porque tava travando aqui pra mim. O que foi? Cai. Ah, tá. Então, o que que nós... Ah, aqui ó. Nós pode pegar as WoW pra vender ou pra fazer a cama já. Ah, vamos fazer a cama e dormir pra ficar... Pega ele. O que, mano? Você, tá quebrando a cidade. Ah! Jesus, vou quebrar isso aqui. Não, véi. Cuidado. Olha os mosquitos. Mosquitos? Mosquitos. Não, olha só. Isso daqui, ó. Vocês podem quebrar tudo. Até os que não estiverem aparecendo ali. Só que é cenoura, né? Eu olhando ali, ó. O negócio e o cara pegando tudo. É de boa, né? Eu tô replantando porque eu sou ecológico. É, ecológico. Aqui não tem... Achievement. 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 Com T. Porque eu não tenho. Sei lá. Então, você tem que fazer um orquibent, fazer uma espada e uma picareta. Aí você abre mais achievements. Ah, é? Deixa eu fazer orquibent. Ae, consegui orquibent. Orquibent. Cara, que legal. É o... É a primeira seed que eu vejo batata, cenoura e trigo ao mesmo tempo nas hortas. É, esses caras... Zumbi. Deixa ele, mano. Deixa ele. Tá, pera. Nós precisamos de casa, velho, pra morar. Olha o tanto que tem aqui. É só pegar uma. É, né? Nós precisamos de ovelha. Mas não tem ovelha aqui, mano. E os caras já estão derrubando aqui. Olha isso. Olha, ele não machuca, velho, olha. Eu já tenho janta pra vocês, tá? Tipo, posso fazer o que eu quiser com ele. Ai, cacete. Mata essa coisa, velho. Hein, pessoal? Ah, vou morrer. He's dead. He's dead. Não, pera. Não, pera. Vaca. Eita, mano. Aranha. Ah, tá. É, pode ser também, né? Vai que... Nossa, essa vaca. Eu ia falar vaca de novo. Stux, uma pergunta. Ah. É, pra quem que é, tipo, que não sabe que tem ativement e tals. É... Pra quem que é... Começar tudo de novo é só dar um force update, né? Sim, é só sair do... Não. Tem uma pasta. Depois eu vou falar pro Stux o nome da pasta direitinho. Ele deixa escrito na descrição. Que é só você, no seu Minecraft, deletar. Zera seus ativements. Nossa. Legal, cara. Não sabia disso. Tive que fazer isso na minha série umas 10 vezes. Tá, então. Eu vou pegar aqui a madeira. Pra vocês, eu fiz um pouquinho de comida, ó. Dois pro Stux e dois pro Spock. Ah, eu fiz uma espada, mas não apareceu um ativement. Eu fiz uma espada de ferro. Oh. Tem que ser... Stux, você tem que ir pela... Pela ordem. Tem que ser de pé. Ah, putz. Pera, Creeper, Creeper, Creeper. Creeper, Creeper, Creeper. Creeper, Creeper. Não, vaca. Crisp. Nossa, matei. Falou. Hardcore. Puta de varia, velho. Tem mais um... Caralho. Dois Creepers. Meu Deus. Nossa, que hora. Foge pela janela, Spock. Que janela? Explodiu aqui, velho. Ah, eu fugi pela janela, Spock Depolicy. Ah, deixa eu... Ah, velho. Tu tá sem... Tá sem a capinha, porque eu tinha uma capinha. Ah. Vai, Stux, faz a espada de madeira. Tá, deixa eu fazer a espada de madeira. Vou comer batata, falou. Nossa, batata... Ah, consegui, consegui. Agora faz a picareta de madeira. Ó, vou tocar a espada pra vocês aí. Obrigado, vou precisar, meu. Ó, tem algum bicho vindo aí, mano. Ó, beleza. Fiz a de coisa também. Que da hora, velho. Sim, abri. Isso. Olha esses vírus, mano. Ó, agora, presta atenção, você tem que achar uma vaca... Espada de madeira, tá? Espada de madeira? Por quê? É, pra você abrir o ativement tombador. Pessoal... Ah, que foda. Ah. É, só uma coisa, tipo, tem um ativement que, tipo, você tem que acertar não sei quantos blocos de distância um esqueleto. E matar ele. E é muito difícil, acho que isso aí a gente vai deixar por último, né? Olha lá, Stux. Sim. Pega lá a espada de madeira e mata a vaca. Tá com um jabutier, jabutier. Oi? Onde é que é a espada? Ah, tá. Tó. Depois dá essa aí. É que eu tô... Ai, vaca, não! Para! Não, vaca, zumbi. Cacete, mano. Eu tô... Tá, mata aí que eu vou pegar a espada. Ó, Creeper! Creeper! Ih, cacete! Não, velho, eu tô aqui, mano. Tô filmando. Tô filmando. Tá filmando? Tô nada, tô nada. Tem mais um Creeper aqui, velho. Tá filmando ou tá piscando? Tá filmando ou tá piscando? Quebrou! Tá, vou matar essa vaca aqui pra ver o tombador. Eu não ganhei. Ah! Ali, ó! Go Cheaper! É isso? É! Sustos! Zumbi! Abriu o Ativement? Zumbi! Sim, abriu o Ativement. Zumbi! 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 Pessoal, para fazer assim, ó. Tipo, 10 Ativements por episódio? Vamo! Já foi 4! Quatro! Vai ter uma hora que a gente vai conseguir fazer um só por episódio. Ah é? Caraca! É, porque tem uns que é muito difícil, cara. Nós já fizemos 4. Falta quais agora? Você tem que fazer a enxada. Faz a enxada. A enxada. Ah, por que eu tô quebrando aqui o Brisa? Cadê a Work Band? Eu tô com uma Work Band na mão, mas eu tô nem... Tá, de madeira também? Isso, de madeira. Gente, é o seguinte. Quando a gente tiver uma casa, tipo, já bonitinha, eu que vou fazer a parte de... De... Como é que fala? Cês entenderam, né? De comida. A parte da comida... Ah, mas é claro. Ah, sai daqui, mano. Abriu o Ativement? Não. Abriu. Deve ter abrido. Abriu. Aperta as conquistas. Aperta S que vê quais conquistas você já tem. Sabe que é legal também? Tipo, quando, sei lá, quando não tiver muita conquista... Ah, é verdade. Tem um mod que... Tem um mod que adiciona mais conquistas ainda. Oh, depois tem um bolo. O bolo é da hora. Ah, o bolo é da hora. Você tem que fazer um pão. Pega trigo lá fora. Ó, trigo eu já tenho aqui, beleza? Dá só um triguinho. Vou colocar a Work Band aqui. Dá um trigo aí. Tá, tô. Nossa, peço um... Que trigo. Toca um todo. Jogou uns mil. Beleza, fiz mais um. Fizemos... Seis agora. Mas... Agora vamos fazer outro lá no templo. Vamo lá? Bora? Vamo, vamo, vamo. Vamo por onde agora? Por aqui? O jabuti vai nos mostrar porque eu não me lembro onde que fica. Ah, calma aí. É por aqui. Ali, ali, achei, achei. Boa. Caraca. Eita. Eu sempre fui sozinho. Pera. Ah, o jabuti passa na minha frente e eu mato o leque. O leque. O leque. Ah, leque. Não, pera. Ah, leque. Dá pra fazer sopa com cacta, é verdade? Não. Não. Mas dá pra esquentar ele e fazer uma cor verde. Isso. Ah, por aí que eu vou usar uma cor verde? Sei lá. Fazer um... Não sei. Acho que mais a hora na frente, tipo, o lan vai poder colocar na cabeça. Ou não, né? Nossa, sério? Ia ser foda. Olha que da hora aqui, mano. Vamo, vamo ver o que que tem aqui, ó. Meu Deus, eu tive que baixar os gráficos. Porque o Minecraft não está dando certo. Ah, não. Tu não caiu lá, né? Não. Ah, tá. Quase que eu ferro o negócio aqui. Então, deixa eu... Fazer cama. Pega, pega. Ah, é verdade. Vamo pegando o lan e eu vou lá embaixo. Não pode cair na pressuripleite. Não, aquela ali não é de madeira. Ah, é. É verdade. Ó, vamo caindo aqui. Deixa eu ver se o... Ah, ele cai direto ali porque é macaco. Em dimas, aqui? Tem? Tem. Deixa eu ver. Opa, um diamante, ferro... Pega o diamante pra você já fazer mais uma conquista que é diamantes. Não fiz. É, tem que jogar no chão e pegar. Tá, pera. Deixa eu jogar essa safada no chão. Não. Peguei ela. Não. Não fez, mano. Acho que você já tinha feito, hein? Nossa, mas como? Não sei, ó. Calma, é opções. É... Deixa eu ver. Idioma, não é? Onde que é, cara? Esqueci. Ah, estatísticas, não. Não, você tem que adquirir diamantes com suas ferramentas. Ah, pode crer. Beleza, vamo subir. Não lá em cima porque lá em cima fica feio. Vamo pegar aqui os negocinhos. Vamo subindo o jabuti, consegue? Hum... Eu acho que eu tenho bloco, tem. Desce pra cima, Stux. Descer pra cima porque descer pra cima é coisa de hardcore. Ah, não. Vamo pegar as TNT, bora. Ah, verdade, mano. Pega as TNT. Pega as TNT. Ah, eu que tenho, né? Sim. Ou joga picareta que eu faço a limpa. Não, mas acho que eu tenho que pegar a TNT. Ah, é? Ou eu tenho que fazer. Não, não. Acho que você tem que fazer, mas pega já pra... Vai que a gente precisa pra fazer alguma coisa, né? Verdade, mano. Ah, e vocês inscritos de polegares... Polegares? Por que eu falei isso? Que broxante. Que broxante. Coloca ela na tela. Aqui está... Tá, parei. Ou não. É a zoeira. Talvez eu coloque, se eu me lembrar de colocar. É que nem eu, cara. Eu prometi que eu ia mostrar o Steve e não mostrei. É, eu prometi te mostrar a minha skin e acabei não mostrando, velho. E eu vou mostrar agora pra vocês essa daqui bonitona aqui, ó. Ah, mas já mostrou no começo do vídeo, ou não? Ah, é, né? Já mostrei. Foi, foi, foi. BR, BR. Beleza. Vamos fazer o que agora? Nós já fizemos quantos ative... Agora vamos fazer uma casinha? Ah, não sei falar isso, mano. Vai ficar bonito ou não? Ativement. Ativement. Ativement, eu tô certo. Ah, deve ter algum ativement de cacau, não tem? Pra pegar cacau? Não, tem que ser na ordem. Não adianta, tem que ser na ordem. Ah, tem que ser na ordem. Qual que seria agora? Deixa eu ver aqui. Options. Não é option. Por que eu clico ali? É, conquistas. Ó, você tem que fazer a picarita de pedra. Sim. Ah, eu tenho que matar um esqueleto. Cadê uma espada? De madeira. Espada de madeira e matar o esqueleto. Não dá, não tem esqueleto agora. É, tinha um esqueleto boiando ali na água. Agora há pouco. É. Tá ali, ó. Ali é o malandro. Com um arco coisado, velho. Caraca. Arco coisado. Nós é muito... Vai, 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 vai. Não, pera. Eu tenho que matar o BR. Eu sei. É que eu tô distraindo ele. BR, né? Uê, uê. Ô, vocês tem madeira? Me dá madeira. Eu tenho madeira. Eu tenho ela, mas tá nessa forma aqui. Manda, manda, manda. Pode ser qualquer um. Ah! A madeira que ele me manda. Joguei em você. Joguei em você. Joguei em você. Não, outra madeira que ele me manda, velho. Ah, tá, tá aqui. É madeira. Não, é madeira. É verdade. É madeira, mano. Beleza. Cadê o jabuti? Cadê o... Jabuti! Vai ali, distrai ele enquanto eu pego ele aqui. Ô, delícia. Ô, meu filho, olha pra cá, ó. Ai, gente, eu vou morrer. Nossa senhora, você estourou a cara dele. Ai, eu vou morrer também. Pera, pera, pera. Ai! Nossa, é o red spot. Nossa! Eu tô com dois de vida, mano. Pera. Stux, aperta F5 pra você ver você. Olha isso, mano. Dois. Tô com a flecha no... O Stux tá com a flecha no joelho, parece. Tá na bunda, velho. Pera, se eu levar... Ô, o arco dele é foda, mano. Eu não vou conseguir matar o moleque. Quer que eu empurre ele pra você? Não, não. Deixa que eu vou. Eu acho que eu consigo. Ô, né? Vai, vai, vai. Mata, mata. Ai, sua vaca. Ai, tá do meu lado. Socorro, alguém. Pera, não mata. Ah! Ah, vou morrer. Pera, agora eu consigo, agora eu consigo. Matei! Consegui, Monster Hunter. Ae, moleque. Abre o chute. Sim. Ai, sua vaca. Bora. Você tem que construir um arco depois. Um arco? Não. Ó, duelo de snipers. Mate um esqueleto com uma flecha a uma distância de 50 metros. Nossa, 50 metros. Então, isso aí é o que eu falei que a gente tinha que deixar pra... pra depois, porque cara, é impossível quase. É o próximo. É o próximo? É o próximo? É obrigado fazer ele? Tem que fazer na ordem pra ir abrindo os achievements. Não, mas isso aí não precisava, né? São achievements. Tem ordem? É. Cara, acredita que eu nunca consegui completar? Todos ativementes. Caraca, eu vou terminar esse seriado tentando falar direito, mano. Porque tá foda. Seriado. Seriado? Tô assistindo muito The Walking Dead, por isso. Ó a galinha ali, mano. Que brisa. Sim, ela tá muito random. Aqui tem uma caverna, ó. Dá pra gente começar. Um abrigo. Sim. Um abrigo? Por que vocês fazem numa caverna? Porque é legal. Eu sempre fiz, cara. Desde quando eu joguei. Eu deixei meu orto bem de lá, né? Dá uma enxada. Enxada aqui, ó. Obrigado. Eu vou fazer a parte de comida. Ah, ela voltou. Rui, Rui. Bebe. Ah, aqui. Deixa eu fazer uma... Uma picareta. Eu já tinha feito uma picareta, então eu posso fazer de pedra agora, né? Mas eu não tenho pedra, então eu vou ter que fazer de madeira mesmo. Não, não. É só pegar quem tava com a de pedra e... Simplesmente... Você entende? Não, só vou quebrar aqui, ó. E vou fazer mais um achievement. Caraca! Beleza. Então faz aí um achievement. Zoeira. Eu não consegui. Você vai fazer a fornalha, né? Sim. Tá. Sim, tem que fazer. A gente vai fazer a fornalha. Vai ser a última até terminar esse vídeo, porque vamos terminar com a fornalha em mãos. E se vocês tiverem alguma coisa... Eu tô falando com meus inscritos, tá? Tá bom. Deixar claro aí que vocês acabam respondendo, tipo, né? Então, eu pergunto para vocês, olha como eu falo bonito. Olha! O que vocês querem que nós faça aqui nesse... Arroto. Nesse arroto. Aí, eu fiz mais um achievement. E... Eu quase falei, eu quase falei, mas tá de boa. E eu quero saber o que vocês querem que nós façamos aqui nesse... Como é que se fala? Survival? Ah, pode ser. Nesse seriado? Nessa bodega que nós estamos fazendo agora. Isso, isso mesmo. Aí, vocês nos peçam o que que nós pode fazer. Tipo, um pinto, digamos. Não, brincadeira! É... Tipo, um castelo... Um... Um... Sei lá, alguma coisa. Cadeira difícil. É, uma cadeira de... Sei lá. Por que tu colocou batata aqui? Cadeira de rota. Cadeira de rota de batata. Cadeira de rota de batata. Pra gente comer pão de batata. Isso daqui é pão de batata. Não, é batata assada mesmo, desculpa. Ah, que podre. Eu pensei que era batata. Olha, mas é uma gostosa batata assada. Vai tirando. Olha a galinha ali, mano. A galinha tá muito rando. Eu vou matar ela. Com a espada. Eu acho que não dá nada. Tô pegando madeira. Cara, deixa eu matar! Ah! Não, vaca. Ah! Tá, beleza. Então esse foi o primeiro episódio da série. Se vocês quiserem que nós coloque algum mod, desde que seja leve, não seja aquele mod tipo... Mod das sombras. É, tipo o mod das sombras que meu Minecraft já tá dando algumas bugadas aqui, hardcore. Ele tá conseguindo falar achievements e nem Minecraft. É, pessoal, ele tá... Tenso. Vamos acabar logo. Ele tá assim. Ele atualizou o software da cabeça dele e tá bugado. Olha isso! Eita! Bugou? Não! Olha que foda! Pera! Não! Ah, eu vou ficar muito feio a nossa plantação aqui. Pronto. Tá, beleza. Pra que isso? Sei lá, pra terminar o vídeo aqui. É! Então, vamos terminar aqui, ó. Vamos terminar aqui. Vem aqui. Ué, eu tô com um diamante, cara. Que foda! Tiba! Seria? Não! Adivinha o que que eu fiz, velho? Acho que a música do Stux é aquela... Ele é a foda! Você jogou o cacto? Não! Você jogou no cacto? Eu joguei o diamante no cacto, velho! Então, ele some item quando você coloca... Ó, ó, ó. Vou jogar a enxada. Viu, sumiu? Sério? Da hora! Mano, verdade! Que tensa! Droga! Mano, sério! A gente perdeu um diamante, dava pra fazer uma pá muito boa. Mas perdeu um diamante, velho. Que droga! Eu vou tentar arrumar esse Minecraft, porque ele também tá feio. Mas então é isso. Aparece um aqui, ó. Vem aqui. Aqui, ó. A escadinha. Um fica aqui, outro aqui, outro ali. Vai! Tá bom, vai! Onde eu fico mesmo? Acho que eu fico aqui em cima. Não, aqui, ó. Atrás de mim. Atrás de mim. Vai, Jabuti. Aí, aí. Vamos em cima agora. Não, mas em cima não dá de ver. Aí, ó. Tá, pera. Não, Stux tem que ficar no meio, porque... É, no meio. Tem que ser no meio. Isso! Aí. Que bom! Então é isso. Muito obrigado por assistir até agora. É o bag ali, ó. Tu vai morrer! Tu vai morrer, velho! Não! Caraca, dá TP aqui, aí tu vem. Eu já puti, mano. Eu já puti, mano. Releva, releva. Stux, pronto. Vai, continua o que você tava falando, Stux. Então é isso. Muito obrigado por assistir até agora. Se vocês gostaram desse novo estilo de vídeo, não se esqueça de avaliar o vídeo com o seu like e favoritos. Se vocês não gostaram, fiquem tranquilos, podem dar dislike à vontade. Não, tô brincando. Não precisa à vontade, não. Mas só se você não gostou, tá? Chega lá. Mas eles vão gostar, eu sei que vão. Certeza. Vão gostar, vão gostar. Sabe por quê? Porque o Spock participou. É, velho. Nossa, Spock e Jabuti, mano, é a primeira vez que eles estão no meu canal. É a primeira, não é? É! Sim. Que foda, é a primeira vez. Que isso? Então é isso. Vocês... Vocês têm alguma coisa pra falar? Eu tenho. O quê? Fala aí, mano. Mãe, tô no YouTube. Ah, cara... E o Manoes Galvão. E o Manoes Galvão. E o Manoes Galvão. E o Spock? Falou. Beijo. Beijo. Não, não mata o moleque, velho. Eu tenho alguma coisa de matar alguém? Um gun? Ativamente de matar alguém? Olha, eu falei certinho, cara. Não, não tem, não. Nossa, ia ser bom, mas não tem. Ah, que pena, velho. Seria uma pena. Ah, vai, socada. Parabos. Olha só, fazendo isso aqui é muito legal, velho. É bullying. É, mano. Vamos fazer bullying com isso. Então é isso. Muito obrigado por que assistiu. Até agora. E fui! Ui! Saúde!